Força Tática do 5º Batalhão apreende um tablete de maconha e uma motocicleta usada por um casal de traficantes. Arão José com todos os detalhes direto. A apreensão da droga aconteceu no Cidade Sorriso 1, no bairro do Benelito Bentes. Olha, foi um tablete completo aqui de maconha prensado. E todo o trabalho foi realizado pela Força Tática 1 e 2 do 5º Batalhão. Vou falar aqui com um integrante da guarnição que foi responsável pela apreensão do material. E ao cabo, explica para a gente como foi que aconteceu. Já vamos fazendo ronda nas mediações da nova Coca-Cola, quando em atitude suspeita, um casal passou para a gente na moto em alta velocidade. Imediatamente iniciamos uma perseguição e ao perceber a aproximação da viatura, eles jogaram essa sacola contendo esse material. Demos em seguida a ocorrência, fomos até a favela do conjunto Cidade Sorriso 1. Então, eles entraram na favela, perdemos de vista e na boca da grota encontramos uma moto que foi utilizada na fuga. Inclusive, ela foi apreendida e trazida também aqui para a central. Isso mesmo, a moto está aqui. A princípio, ela não tem queixa de roubo. Verificamos no sistema, não tem queixa de roubo. Mas ela é produto do tráfico. Ela foi usada para fazer o tráfico de drogas. É interessante que depois da apreensão da droga e também da moto, o suposto proprietário dela apareceu. Isso mesmo, já recebemos a ligação agora do companheiro da Rocon 9, do batalhão, informando que ele tinha sido roubado por volta das 14 horas. Mas já vai dar 16 horas e não foi preenchada nenhuma queixa, nem no Copom, nem na Polícia Civil. E adiantando também que as características desse suposto dono da moto é igual ao rapaz que fugiu da guarnição. Quais são as características do casal? O homem, magro alto, de camisa verde. E a mulher, ela estava com short jeans, tinha uma tatuagem nas costas e nas duas pernas e uma camisa preta. A gente sabe que o fato de eles estarem de moto facilitou bastante, até porque eles conhecem muito bem aquela região, que é cheia de vielas, de grotas. E você, de um lado, sai de Berito Bentes, do outro, já sai no bairro da Serraria. Isso termina facilitando a fuga dos melianos. Isso mesmo, é muito carro, trânsito caótico nesse horário, lá naquela avenida do Berito Bentes 2. Mas confiamos muito nos nossos companheiros da guarnição. O motorista com muita habilidade conseguiu chegar até o indivíduo. Inclusive a aviatura ficou até danificada, teve um probleminha ainda na aviatura. Isso mesmo, estourou o pneu da VTR, mas conseguimos pegar pelo menos a moto e a droga. Essa é a Força Tática 1 e 2 do 5º Batalhão, que conseguiu tirar de circulação mais um tablete de maconha. Isso daqui separado, depois de destrinchar com aquela maquinazinha, destravador, e separado em pequenas bombinhas de maconha, isso aqui vai dar mais ou menos R$ 1.200,00 em espécie das bombinhas vendidas. Além do tablete de maconha, a moto também, que estava sendo utilizada pelo casal de traficantes, também foi apreendida e trazida aqui para a central de flagrantes. Como eu disse, todo o trabalho realizado pela Força Tática 1 e 2 do 5º Batalhão. Obrigado. Obrigado.